Então tá, vamos falar de um assunto sério? Vamos. Mariah ou Britney? Eu gosto da Mariah, eu gosto das tuas, tá? Eu adoro a Mariah, mas eu acho que a Mariah ultimamente só tem mexido muito com relação ao peso dela. É verdade. Porque ela na capa do CD tá muito magra, que eu acho que aquilo é Photoshop, e na vida real ela parece que acabou de sair de uma rascarinha. Ela tá praticamente do seu peso. Que idiota. Vamos ver a foto da Mariah no CD? Olha, linda. Não é verdade isso. Não é? Não é verdade. Como é que tá a Mariah hoje em dia? Olha lá! Gente, safada. Ela tá maior. Ela tá... Tá maior. Ela tá maior. Ela tá certa. Você, Ferdinando, podia fazer isso também. Será? Vou propor isso, hein? Será que a gente tem a imagem do Ferdinando Show com o Felipe? Como é que ficaria ali? Olha. Eu acho digno. E aí, eu acho.